Tirar a mão do volante, digitar, usar a câmera enquanto dirige ao mexer no celular. O motorista se distrai e acaba colocando mais gente em risco. Pesquisas mostram que em quase metade das situações em que a falta de atenção ao dirigir, o celular é o motivo. Além de roubar a atenção do motorista, o aparelho ocupa também a mão que deveria estar no volante. Não é à toa que é uma infração gravíssima. Vamos acompanhar. Manusear o telefone durante a direção veicular é considerado uma infração gravíssima, que gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de pagar uma multa de quase 300 reais. O celular em si, ele reduz muito a questão do tempo de reação do contor, pois no tempo que você perde mexendo o celular, manuseando ele, o veículo roda uma distância considerada. E em algum evento, por exemplo, um cachorro entrando na pista, uma pessoa entrando na pista, ou mesmo uma frenagem do veículo que está à frente, você não consegue responder em tempo hábil. Então a gente orienta quanto a isso. Até porque a infração relacionada ao uso celular, a infração de natureza é gravíssima, possui sete pontos na Carteira. Agora, vale frisar também, vale ressaltar, que é uma prática comum da população como um todo, é estacionar nos acostamentos para poder atender o celular. Não existe uma previsão para esse tipo de atitude, pois o estacionamento em um acostamento também é uma infração de trânsito. E só pode ser utilizado para situações emergenciais, como por exemplo, um problema, uma pane no veículo. Durante o ano de 2022, a Polícia Rodoviária Federal realizou apenas 28 autuações em picos. Mas ainda de acordo com a PRF, essa não é uma prática fácil de identificar, uma vez que os condutores conseguem guardar rapidamente o celular. O uso do celular ao volante é um tipo de situação que a PRF tenta combater ao máximo, certo? A gente tem uma dificuldade nesse tipo de fiscalização, pois por ser um material pequeno e tudo, é muito fácil o condutor esconder quando vê uma blitz da PRF, uma fiscalização. Então não são situações corriqueiras da gente conseguir fazer autuações para esse tipo, mas a gente consegue fazer muitas vezes em alguns comandos, sem abordar, a gente consegue verificar, mesmo através dos vídeos, os condutores utilizando o celular. A gente pede ao máximo para que eles não realizem essa prática, porque a gente sabe que não é só naquele momento que o cara passou pela blitz que ele vai tirar o celular. Ele, geralmente, quando não tem fiscalização, vai estar utilizando isso. Parece ser uma ação simples, mas dirigir e utilizar o celular ao mesmo tempo pode causar grande impacto na segurança das vias. De acordo com a Associação Brasileira de Segurança do Tráfego, cerca de 675 pessoas se arriscam diariamente ao dirigir e utilizar o celular ao mesmo tempo. Diante o levantamento da Abramete, ainda é possível apontar que a cada hora, 28 condutores negligenciam a atenção ao volante, o que reforça uma das principais causas de acidente no trânsito. Se um condutor tiver a 100 por hora e desligar uma chamada, a gente chama que tem um efeito pós-chamada, pelo menos 3 segundos, que o condutor vai continuar ainda pensando no assunto da chamada e vai diminuir a atenção dele na direção veicular ou na condução do veículo. O especialista ainda alerta a população sobre os riscos de realizar essa prática. Predominantemente, nós temos visto que o envio de mensagens é, com certeza, o maior dos perigos. Além disso, a própria chamada também tem esse efeito de pós-chamada. Então, vem aqui o alerta para que nós façamos essa direção do jeito mais seguro possível, tanto para o condutor quanto para os demais entes da via.